Lembrem-se sempre, o amor é essencial para o perdão e o essencial é invisível aos olhos. O amor, sim, é pelo amor que estão aqui hoje. Nesta tarde, rodeado de amigos e familiares, concretizando mais este sonho, provando que o amor é capaz de mover céus e terra, que ele constrói, que ele cura e que ele suporta. Aqui estamos hoje, eu e você, e nossos mais queridos familiares e amigos. Lembra de quando nos conhecemos e tudo era apenas o início de amizade? Quando nos tornamos parceiros pela primeira vez, numa mesa de truco? Você piscava para mim incansavelmente, mesmo sem uma manilhazinha na mão, e eu, inocente, nada entendia. Amizade, companheira, que sorrateira, aqueceu e aproximou nossos corações. Fez cada dia mais delongar as nossas conversas do MSN, noite adentro, e cada vez mais trocar confidências. Bem certo que uma ou duas vezes, na verdade, várias, te deixei falando sozinha ao dormir com o note no colo, pelo cansaço da residência. Dois anos se passaram e a distância entre Anatos e Jogai nos mostrou o quão grande e forte era a nossa união. E nos deu ainda mais a certeza que seríamos um para o outro para sempre. So close, no matter how far. Agora, depois de mais de seis anos juntos, com muitas histórias, dificuldades e alegrias mil, sei que meu amor por você só faz crescer, e o amor, o carinho e o recebo de ti também. Que Deus abençoe e ilumine nossa união sempre, na presença de nossos familiares e amigos aqui presentes, que muitos nos fortalecem e nos tornam esses dias mais especial. Te amo, minha pequena. Por hoje e sempre. Há sete anos atrás, a gente se conheceu no trabalho. E lembro que você perguntava a minha idade, e quando eu respondia você falava, nossa, você tem cara de mais velha, mas é lógico que você só estava brincando, né amor? Depois viramos parceiros de tudo, nasceu uma amizade, ficávamos até tarde conversando pelo computador, MSN, pra quem lembra, mas isso quando você não dormia e me deixava falando sozinha. Nos abaixonamos e começamos a ficar, e me lembro quando um dia você quis conversar sério comigo e falou, Olha, eu gosto muito de você, Kelly, mas eu vou voltar pra minha terra quando terminar minha residência. Esse sempre foi meu plano. Fiquei meio sem reação e pensei, como faço agora? Já o amo. Fiquei meio sem reação e pensei, como faço agora? E eu disse pra você que deixássemos acontecer, e que o destino tomava conta. E o dia chegou, você retornou pra sua cidade, pra sua família, e eu pensei, e agora? Pedi a Deus pra ir abençoando nossos caminhos e que eu sentisse a certeza de que eu tinha que vir com você. Fiquei meio sem reação e pensei, como faço agora? Ficamos quase dois anos, você aqui e eu lá, e eu senti a falta de um pedaço de mim. Mas hoje estamos aqui, mais unidos do que nunca. Recebemos a bênção que faltava, a mais importante, que é a de Deus. E ainda temos o privilégio de estar aqui hoje, celebrando nossa união junto das pessoas que mais amamos. Nunca te disse, mas quero te contar quando eu descobri que era pra sempre. Foi quando minha agitação se desmanchou na sua calmaria. Foi quando minha insegurança se desfez na sua forma tão segura de ser. Foi quando meu choro secou naquele dia que você me fez sorrir mesmo estando triste. Foi quando fiquei com vergonha de ser tão bagunceira perto da sua organização impecável. Foi naquele dia que você não fez o que todos fariam. Por conveniência, você simplesmente fez o que era correto. São por esses e muitos outros motivos que eu te amo tanto. Que sinto um orgulho enorme do homem correto e honesto que você é. Me sinto amada e segura ao seu lado. E é por isso que quero estar pra sempre com você e construir nossa linda família. Te amo! Me sinto amada e segura ao seu lado.